Eu já lavei o meu carro, derrui o som Já tá tudo preparado, vem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, bolada Até o sono e a gata Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, bolada Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bolada Até o sono e a gata Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bolada Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gata me liga mais tarde, vem balada Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bolada Que hoje vai rolar o... Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bolada Gata me liga mais tarde, vem balada Que hoje vai rolar o... Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, bolada A cor da cheira mais tarde, vem balada E away balada, dança, bolada E aí, vamos balada, dança, bolada E aí, vamos balada, dança, balada E aí, vamos balada